Só você tem o poder de mudar e programar isso. A mente não tem o poder. Esse data show não tem autorização de mudar o meu slide. Ele só pode projetar o que eu fiz. Fez sentido? Ele só vai projetar, o universo só vai projetar o slide que você criou. O slide que você criou é a imagem que você visualiza, é as palavras que você fala, é as palavras eu sou grato e eu sou horroroso e eu não aguento mais isso. Significa tudo o que você reclama, tudo o que você agradece, tudo o que você odeia, tudo o que você ama. É uma soma disso tudo. É uma soma disso tudo. Então, quando o cérebro identifica que algo é bom, ele libera a dopamina. Dopamina, que é o neurotransmissor que transmite as mensagens de bem-estar, de prazer para o cérebro. A dopamina ativa. A região do núcleo acúmps, que é essa região do cérebro que aumenta a sensação de prazer. E isso é produzido através das emoções positivas. Quando você tem prazer de fazer algo. E é isso que você precisa sentir, mesmo que essa não seja a tua realidade. Pra quem não conhece a minha história, quando eu fui aprendendo tudo isso, eu tinha 700 mil reais em dívidas e eu já tinha tentado 5 vezes contra a minha vida. Foram 5 tentativas suicidas. Quando eu comecei a aprender isso, eu abri a minha geladeira e não tinha nada pra comer. Nada, nada, nada. Não tinha nem aqueles potes de margarina. Nada. Mas eu entendi que eu precisava sentir prazer. Entenderam por quê? Porque a única forma que eu tenho de ter aquela geladeira lotada é informando a frequência correta. Era a única forma. E sabe o que eu fazia? Eu fechava a geladeira. E eu ficava ali com a mão na geladeira. E eu visualizava ela lotada. Eu abria ela e com os olhos abertos eu enxergava ela lotada. E eu fechava os olhos e eu enxergava ela lotada. De olhos abertos e fechados. Não foi tão fácil assim porque as 20 vezes anterior eu me desesperava, eu chorava, eu brigava com o mundo e eu voltava pro fundo do poço. Mas quando eu entendi que a única forma era viver como se fosse realidade. Porque eu estou informando a frequência correta que é ela que vai voltar. Não há como voltar. Não tenho como vibrar a escassez e voltar a prosperidade. São duas frequências que não se encontram. Então, eu precisava emanar a frequência correta. E era isso que eu fazia. Emanava a frequência do ser pra poder ter aquilo que eu queria. Então, a gratidão estimula as vias cerebrais e liberam a ostocina. A ostocina é o estimulador do afeto, da tranquilidade, que reduz ansiedade e medo. Olha como nós não sabemos. Porque se você quer diminuir o medo, a ansiedade, que é o grande causador do problema de você não realizar os seus sonhos. Eu preciso vibrar a informação correta. A ostocina é produzida no hipotálamo que libera para a corrente sanguínea. E aí, eu vou agir como um vencedor. Eu vou agir, eu vou andar na rua com um sorriso. Não é mais aquela realidade. Porque eu estou contando com a química do meu cérebro. Fez sentido? Com a química do meu corpo. Com a criação de novos neurotransmissores. Eu estou criando uma nova rede neural dentro do meu cérebro. Então, exercitar o sentimento da gratidão dissolve o medo, a angústia, a inveja, a raiva, que são os sabotadores dos sonhos de vocês. E ao mesmo tempo, o nosso cérebro, ele não é capaz de sentir gratidão e infelicidade. Entenderam? Não tem como. Ele não tem essa capacidade. Então, eu vou resmungar ou agradecer? Ele não consegue sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Quem está no comando? Você. Ele obedece ao teu comando consciente. É isso. Então, as pesquisas mais recentes e inovadoras da biologia celular, da física quântica, mostram que os nossos genes, eles e o nosso DNA, são ativados e influenciados por algo que acontece fora da membrana celular. Uau! O que isso significa, gente? Nós somos seres vivos feitos de átomos, moléculas, moléculas subatômicas, e dessa forma nós vibramos energia e informação. A vibração se manifesta, primeiro, de uma forma invisível. Do invisível para o visível. Do interno para o externo. Do microcosmos para o macrocosmos. O DNA também é uma molécula e ele também é feito de partículas subatômicas. E essas partículas também são caracterizadas onda-partícula. Tudo é onda-partícula. Onda, enquanto você não decide, está em superposição quântica. Partícula, quando você intenciona aquilo que você quer. Elas podem ser influenciadas, tanto na forma de onda, como de matéria. Isso quer dizer que os teus genes e o teu DNA estão sendo modificados a todo momento pela informação recebida de fora da membrana. Fez sentido? O que é de fora da membrana? É a minha frequência. A minha frequência de expansão. A minha frequência alta. Amor, alegria, gratidão. 900 hertz. Apreciação, 780. Amor, 500. Alegria, 550. Paz, 700. Os meus genes, o meu DNA são a todo momento modificados, transformados, transmutados através daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu ajo. Daquilo que eu estou falando, o código, o mantra, a oração, a meditação, aquilo que eu estou afirmando, o meu código, o meu decreto, a minha afirmação, o meu mantra. E isso dá a ordem para o DNA e isso determina como eu vou agir, como eu vou vibrar, aquilo que eu vou ter, aquilo que eu vou manifestar. Então, o nosso corpo é programado pela linguagem, pelas palavras e pelo nosso pensamento. Porém, a comunicação tem que ser consciente. A frequência precisa ser correta. Faz sentido, né? Quanto mais aprendemos sobre tudo isso, mais consciência temos daquilo que queremos, de quem nós somos. As escolhas corretas que vão beneficiar o maior número de pessoas e jamais prejudicar alguém. A frequência tem que ser correta. E a frequência correta significa o alinhamento com a tua consciência consciente. A consciência de comer de forma consciente, de agir de forma consciente, de ter as tuas intenções de forma consciente. E aqui, as frequências que estamos o tempo todo vibrando. Exemplo, se eu estou numa emoção de perdão, por exemplo, ali nos 350 Hz, eu tenho uma consciência, o nível, ela é aceitação. Meu nível de consciência é aceitação. Isso quer dizer que a emoção de perdoar passa a ser algo que conscientemente eu faço muito fácil. Por quê? Porque eu atingi um nível de aceitação. E aqui, a gente conclui isso. Só podemos mudar aquilo que aceitamos. Tudo aquilo que você quer modificar e que ainda está na tua vida, está na tua vida por quê? Porque há resistência. Resistência é frequência de força. Frequência de força, deixa eu ver se eu consigo voltar o slide. Frequência de força, são as frequências que estavam lá embaixo. Culpa, depressão, mágoa. Rejeição, abandono, insegurança, julgamento. Porque se continua na tua vida, é porque há resistência. Tudo que resiste, persiste. Tudo que eu aceito, eu modifico. Então, o que permanece se repetindo, que eu não aceitei aquilo para que permaneça criando materialização, um colapso na minha vida. Então, o tecido do universo, ele é a vibração produzida pelas nossas palavras e tudo que está acontecendo conosco. Tudo é a frequência da minha intenção. Que é isso aqui. A gratidão é a frequência que aumenta os nossos níveis de consciência. Então, aqui nessa figura ali, que é uma figura de Joy Dispenza, essa aqui dos chakras, vejam os chakras quando estão essa onda, essa amplitude e comprimento mais lenta e quando eles estão vibrando numa frequência maior, que são as frequências de expansão. As frequências abaixo de 200 Hz são frequências de resistência. Em frequências de resistência, eu não cocrio nada. E eu vou aumentar a minha frequência para níveis de expansão, para que eu possa materializar aquilo que eu quero. Como que eu aumento a minha frequência? Com a gratidão. A gratidão é o nível de emoção, de consciência que aumenta a tua frequência vibracional. E vocês aprenderam que você pode produzir uma tripla onda quando você agradece por aquilo que você é, por aquilo que você tem, por aquilo que você não tem, como se fosse realidade, porque você está agradecendo por algo lá do futuro, agora, aqui no presente, como se já fosse algo que está acontecendo há muitos anos na tua vida. Faz sentido? Nós usamos passado, presente e futuro. Então, ela tem um poder de aumentar os teus Hz, para que você possa aumentar a tua frequência e, com isso, materializar os teus sonhos. Então, o DNA atrai esses pedacinhos de informação da tua frequência, da tua assinatura vibracional e passa para a nossa consciência e volta para o primeiro slide. E aí, eu tenho um novo cérebro, e aí eu tenho uma nova célula, e aí eu tenho um novo corpo, e aí eu tenho uma nova vida. E aí, aquilo que eu tanto desejo passa a ser real na minha realidade. Fez sentido? Nós fomos andando pelas frequências, pelos genes, pela neurociência, pela física quântica, pela espiritualidade, pelo sentido da vida humana. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!